Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você ativar o modo escuro lá no OiTuber É um aplicativo como se fosse o YouTube para você estar vendo vídeos Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo até o aplicativo OiTuber aqui no meu dispositivo Logo em seguida venho até essa opção que está aqui do lado inferior direito que tem em mim Aperto nela, vou vir em configurações e aqui dentro de configurações vou apertar onde tem geral Dentro de geral vai ter a seguinte opção Tema, você aperta em cima e a opção que estará ativada aqui será claro Você vai ativar escuro, aperta nessa bolinha até ela ficar amarela A partir desse momento você volta e já vai ter deixado aqui o seu OiTuber no modo escuro Como vocês viram é muito simples de estar fazendo essa configuração sem dificuldade alguma E no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE